A expressão está na veia artística nunca foi tão apropriada quanto para o nosso entrevistado de hoje, que aliás é cantor, ator, apresentador e empresário. O nosso bate-papo é com o Thiago Abravanel. Tudo bom, Thiago? Tudo ótimo, graças a Deus. Obrigado aí pelos elogios. Obrigado você, eu espero que eu não tenha esquecido nenhuma área de atuação, hein? Olha, já fui radialista também. Então a gente coloca mais uma aí no currículo e o público acompanha, você é um artista multifacetado, mas existe aquela área que você gosta mais de atuar? Eu comecei no teatro, né? Minha vida começou no teatro literalmente quando eu tinha 8 anos de idade e eu frequentava o teatro da minha mãe, as coxias, então o universo do teatro sempre esteve presente na minha vida, ao contrário do que a maioria das pessoas imaginam pelo fato de eu ser neto do Silvio e as pessoas acharam que eu cresci na televisão. E na verdade não, eu cresci no teatro. Mas eu acho que conforme o tempo foi passando e eu fui entendendo o Thiago profissional nas suas áreas de trabalho, eu encaro tudo com muita força, com muita veemência em fazer todos os trabalhos que me propõem a fazer ou que eu me proponho a fazer com entrega. Eu fico pensando, se um dia eu puder juntar tudo isso ao mesmo tempo, acho que era o mundo perfeito. E Thiago, esse ano você transitou em diversas áreas, teve musical, reality com Faustão, programa na rádio, na televisão, mas o que mais te desafiou? Eu acho que o Show dos Famosos foi algo muito fora do comum, assim, apesar das pessoas acharem ah, mas ele já faz isso porque ele faz chato musical, não sei o que, é completamente diferente você fazer isso na televisão, você se caracterizar do nível de caracterização que tinha o quadro. Então acho que como desafio, eu falo assim, quem aceita fazer o Show dos Famosos é a kamikaze, assim, porque é uma pressão. É domingo ao vivo no programa do Faustão. Nacional. O Brasil inteiro assistindo. É muita pressão, assim. E tudo isso fazendo o musical da Pequena Sereia. Ao mesmo tempo, e fora os shows. E além de tudo isso, você ainda lançou uma marca de roupas, a tijama. Como é que surgiu essa ideia? Bom, eu sou um aficionado por pijama. Por herança familiar ou não, não sei, porque meu avô também adora isso. Mas eu sempre vou para os Estados Unidos e trago pijamas divertidos, calças, camisetas, camisas, que sejam confortáveis, roupas para dormir. E acabo usando-as no meu cotidiano, assim. Eu saio para a rua, vou no shopping. E aí eu comecei a sentir falta de marcas que pudessem atender essa minha necessidade como consumidor de moda e como consumidor plus size, como consumidor gordo. Que ainda tem essa questão. Nem todas as marcas... Ah, não, a gente faz até o SGG. Aí você vai pegar o SGG e não entra nem na minha cabeça. De tão pequeno. A diversidade está não só em como se fazer roupa no sentido de estilo, mas... De tamanho também. Em quem vai vestir também. Então a gente fala que a tijama é um pijama tão moderno, descolado, que você pode sair na rua e uma roupa tão confortável que você pode dormir com ela. Aliás, hoje você está de pijama. Totalmente. Quer dizer, o sapato não é, mas o resto é. E você não está sozinho nessa empreitada, você está junto com a família. É, eu, minhas irmãs e minha mãe. Que bacana. É difícil trabalhar em família, mas eu acho que é uma construção, né? É entender, a gente já trabalhava junto na administração da minha carreira, né? Porque eu tenho um escritório que vende os meus shows, enfim. E as minhas irmãs fazem parte da minha equipe, é minha empresária. A Vivian, que era minha assistente, agora foi para a tijama. Então eu sempre tive essa relação familiar, não é uma coisa nova para mim. A marca tem poucos meses de mercado, mas já deu para ter um retorno do público sobre a coleção? Olha, sobre a coleção comum toda, ainda não. Porque além da gente estar vendendo um produto específico, né? Que é um pijama, tem a questão da ousadia, né? A gente tem produtos um pouco mais comuns, digamos assim. Tipo, por exemplo, esse é um pijama relativamente comum, assim. É um moletom com uma estampa atrás, que eu vi. Mas o que a gente quer vender, onde a gente quer chegar, é no ousado. Mas eu acho que isso é um processo. Tem um consumidor peculiar, que é o meu avô, que a gente deu dois modelos para ele de presente. Saiu até uma foto aí nas mídias todas. Pois é, e ele não tira. Que bacana. É muito louco, assim. Pode parecer, ah, estão querendo fazer marketing em cima do Silvio Santos. É isso também? Claro que é, porque eu não sou besta de ter o Silvio Santos como garoto propaganda e não utilizar disso. Mas ele realmente gosta do produto. Os pijamas antigos dele, ele não usa mais. Ou seja, você tem que mandar mais pijamas para o avô, hein? Ou ele pode comprar também, né? Né? Para ajudar, afinal de contas, né? Tiago, agora vamos falar um pouco de publicidade. Com toda a sua exposição na mídia, como é que funciona a sua relação com o mercado anunciante? Dentro do mercado publicitário, assim, eu acredito muito na identificação da marca com o meu jeito, com o meu modo de vida, assim. Então, quando eu recebo um convite para estar ao lado de uma marca, eu não quero só ir lá fazer a propaganda ou ir lá ganhar o meu dinheiro e ponto, assim. Eu acho que o diferencial de um artista ser contratado por uma marca para ser um garoto propaganda é você... Se identificar com a marca. Não só se identificar, mas levar aquilo como se você fizesse parte daquilo, como se você fosse um sócio daquela marca. Um embaixador, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que tudo tem que conspirar com o seu perfil, com a sua filosofia, mas também tenha o quanto você se envolve com aquilo. Eu fiz, recentemente, uma publicidade para o Outback, que foi muito bacana, os três novos hambúrgueres deles que eles lançaram. E aí, no dia que eu fui gravar a propaganda, eu comentei com uma das pessoas lá da área de marketing. Falei assim, vocês fazem festa de aniversário? Tipo, aí eles falaram assim, a sua a gente faz. E aí eu fiquei empolgadíssimo, assim, porque imagina eu ter uma experiência de ter a marca da qual eu estou abraçando fazendo parte de um momento da minha intimidade, com certeza. Então, isso é muito legal, assim. Então, eu acredito nesse alcance do público, quando o público entende que o artista tem um real envolvimento com a marca. Tiago, você aparece para o público sempre como uma pessoa alegre, divertida. Com isso, você acredita que o humor vem demais? Eu acho que sim. Eu acho que o humor, ele deixa... A gente já tem tanto problema, a gente já tem tanto caos na nossa vida, que se a gente tem a oportunidade de ter alguma coisa para deixar tudo um pouco mais leve, é natural. Para a gente finalizar, quais são os próximos passos do Tiago Abravanel? Eu quero poder continuar com as minhas parcerias e com novas parcerias que estão chegando aí com relação ao mercado publicitário. A minha marca tem crescido a cada dia e espero poder alcançar mais pessoas a conhecerem a nossa marca, a se identificarem, porque o nosso conceito é vender um estilo de vida e não só uma roupa. Projetos... Na televisão? Na televisão ainda não tem nada confirmado, mas a minha vontade agora é poder focar no universo do apresentador, que eu sempre tive um distanciamento por medo de comparação com o meu avô, porque é o maior comunicador. Com certeza. Mas eu vi que isso é uma bobagem e que se eu tenho vontade de fazer isso, se eu me identifico com isso, se hoje eu conduzo um show como comunicador ali, por que eu não posso fazer isso na televisão? Então... Cada um traça a sua trajetória, né? Exatamente. Tiago, super obrigado pela sua participação. Obrigado, obrigado pelo espaço e contem sempre com a gente. A gente vai continuar de olho nas novidades do Tiago Abravanel e você continue acompanhando as principais notícias da indústria da comunicação pelo site do próprio Mark, afinal, aqui a gente tem história. Tchau, tchau. Tchau, tchau.